Nasceu o filho de Luva de Pedreiro, Itávila Gomes, o pequeno Davi chegou ao mundo na madrugada desta quinta-feira e sete, a bióloga deu à luz no Hospital Santa Joana, em Recife. Pernambuco no registro o menino aparece dormindo com um travesseiro com o desenho de um leão jogando bola e com uma. Toquinha que leva o seu nome Távila deu entrada no hospital, sem a companhia de Luva, o último registro do influenciador é uma foto própria, que ele compartilhou no Instagram, mostrando o número de visualizações, nas suas redes sociais, nasceu o pequeno príncipe Davi, que venha com muitas bençãos e saúde, escreveu um parente nas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.